o salve salve meus queridos sejam muito bem-vindos a mais um fs moes galera no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dinâmica eu vou apresentar não só os moes que acabaram de lançar mas também os updates eu fiz uma enquete dias atrás aí lá no fs news perguntando se vocês como é que vocês queria que eu trouxesse né informações sobre os updates e vocês falaram que era para trazer aqui né a maioria falou para trazer junto com o fs moes então vou trazer junto aqui vai ser bem legal e o pessoal também sempre pergunta qual é que o mapa é esse esse mapa é da dlc alpine ela é paga porém esse mapa vai ser gratuito no farm simulator 22 né no final do ano esse mapa aqui muito gostoso de nossa delícia esse mapa galera a iluminação tudo aqui é bem diferente tem vídeo no canal aí falando sobre ele mas vamos ao que interessa aqui em tecnologia de fertilizantes outros nós temos uma brandal uma k195 é da mesma marca que já tem aqui no jogo a diferença que essa aqui tem 27.600 litros de capacidade vamos lá começando com 19.300 você coloca aqui opcional de pequeno uma pequena extensãozinho aqui que aumenta para 23.450 litros uma grande que vai até 27.600 litros aí depois você pode voltar para nenhum temos aqui é peso vamos ver onde que é esse peso aqui que eu ainda não vi onde que ele vai essas células de peso é aqui na frente aqui ó sabe só para dar uma equilibrada olha aqui onde que ele vai e tá no ar não né tá tá no engate aqui bonitinho né então você pode escolher sim ou não colocar o peso configurações de roda padrão pneus largos pneus largos 2 e de volta ao padrão você pode escolher aqui também o sistema de disco disco espalhadores esse disco espalhador são 24 metros se você escolher a unidade espalhadora vai para 48 metros de espalhamento né não sei se existe essa se existe essa essa palavra essa palavra espalhamento o preço dela aqui da versão mais completa 94 mil implementa aí ó show show para quem quer rendimento no campo aqui em rebox nós temos uma record record tpn 30 olha 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 que doideira essa carreta né os eixos ficam praticamente no meio dela com certeza ela pode carregar muito muito peso não acredito que seja o caso aqui já que ela tem 16.600 litros de capacidade nós temos aqui algumas cores como preto vermelho verde e também azul são três tons de verde aqui né três tons diferentes de verde opcionais de rodas cinza amarelo e vermelho rodas michelin nokia michelin você tem cargo ex-bib trailer 3xb e de volta aqui no cargo ex-bib você tem as opcionais de rodas design padrão com escada aqui na frente com esse com esses detalhes aqui em cima nessa essa borda puxando para cima e também com escada você escolhe do jeito que você quiser ela só não foi para consoles esse modelo por conta da marca record 92 mil 830 ela custa o próximo modifica em decoração é esse book zapper na verdade olha só é uma uma lâmpada é um sistema olha aí ele acende à noite é um sistema para pegar bugs para pegar mosquito insetos em gerais né isso aqui normalmente você coloca em volta aqui da do gado de qualquer animal que você tem que os insetos vem tipo enrosca aqui ficam presos e não incomoda o gado não traz doença esse tipo de coisa simplesinho ó e bem legal fica até bonito né olha só show pessoal novo caminhão aí no mod hub por enquanto para pc para pc ele tem o nome crass 257 já tem uma versão desse aqui que é semi né que é o que a gente chama de carreta o cavalo mecânico no caso desse aqui agora você consegue engatar e desengatar os módulos olha só se eu chegar aqui engatou esse aqui tem 20 mil litros de capacidade ele abre a traseira aqui para fazer o descarregamento ó bem interessante tem toda a animação de fechando e abrindo a animação do personagem trocando marchas bem fera mesmo vamos conhecer o caminhão fica aqui em carroças tá aqui ó 257 você tem aqui todas as opções padrões do jogo e também algumas cores extras aqui originais do caminhão temos aqui opcional da cor do design olha só você muda aqui o tanque muda essa caixa de ferramenta muda essa essa parte aqui embaixo também provavelmente outra caixa de ferramenta você também tem que opcionais de roda pode pôr na cor que você quiser o design aqui você tem esse guardes aqui atrás ó você tem vários opcionais ó vai colocando aqui tanque de combustível extintor de incêndio do lado de cá agora aqui você tem também ó tanque de combustível bem interessante configurações das rodas e de 304 street off-road esse aqui para o barro e off-road também seria a mesma coisa né então temos aqui alguns opcionais de rodas show show configuração do motor 240 cavalos e alguns opcionais aqui no nome mas a cavalaria é a mesma aqui em reboques ficam os módulos dele que no caso é uma carga seca olha só abre aqui para o lado abre a traseira tem que as mesmas opções de cores o design que você consegue colocar alguns adesivos aqui embaixo você pode colocar aqui atrás também com placa licença né licença plate placa a gente só chama de placa né em outros lugares chama placa de licença placa de licença placa veicular pra gente é só placa certo e aqui nós temos essa aqui de 20 mil litros de capacidade essa aqui é uma granelheira pode colocar o que você quiser design dela aqui você escolhe a adesivação e tem também opcional dessa corrente segurando aqui né uma corrente de segurança e a mesma coisa que nos licença plates você escolhe algumas aqui tudo lá da europa né na francia polônia tem uma americana aqui também ó do texas pessoal esse aqui é o reiki mas vou falar para vocês viu tá difícil tentar trabalhar com ele olha só ele é para enleirar grama mas ele é difícil vou te comprar outro aqui olha só fica aqui na categoria de vários e é isso aqui ó um enleirador né um rastelinho a gente chama de rastelinho vou pegar ele aqui baratinho aquele aqui só que não dá para pegar aqui tem que pegar ele mais para o meio é só que dependendo que você faz ele começa a voar então teve um é um pouquinho difícil mexer com ele é um pouquinho muito difícil não sei se eu sou muito ruim para pilotar ele ó o teste ele aí comenta aqui que vocês que vocês acharam não consegui eu toda hora que eu vou coisar ele voa ela eu não consigo eu não consegui enleirar até o momento não não consegui mexer com a grama não de volta aqui na categoria de rebox nós temos esse rebox aqui que o nome tá todo estranho mas é o ppts 12 ele tem 12 ela possui 12 mil litros de capacidade temos aqui opcionais de cor de roda e podemos aumentar aqui olha só quinze mil duzentos litros vinte mil litros esse aqui ó especialmente para fazer selagem né que tem essa telinha essa versão aqui que é aberta para você guardar as coisas tá tudo escrito aqui em uma língua que eu né não faço ideia acredito que seja russo não sei olha só fica aberto aqui para você carregar as coisas e essa versão aqui que é a padrão e tem que tá escrito aqui ó deixa o like no vídeo do cong é o que tá escrito eu só aqui em grade de disco nós temos o um mod br nesse caso aqui é um tatu um gark 14 por 28 olha só show show esse é o segundo mod no mod hub da rbn mod temos aqui várias opções de cores além do vermelho padrão né amarelo esse azul e o resto isso aqui são todas as cores padrões do jogo laranja que é meu minha cor favorita do jogo pessoal você pode abrir campos com essa grade tá apesar dela não tá na categorias de arados ela você pode apertar aqui para ela arar olha só que legal ela vai abrir campos aí facilitando o trampo da gente show 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 que venha mais mods né o primeiro update de hoje fica aqui na categorias de leiradores é da marca class é um linear 500 prof l foi adicionado sombras em várias partes foi corrigido o problema aqui com animação de rotação do rotor e também foi corrigido vários outros pequenos bugs o próximo update fica aqui em ferramentas rebaixados e a cegonha do cong pessoal que que foi colocado pessoal pediu e o cong colocou o sistema de hidráulico agora aqui para baixar plataforma foi acrescentado também essa nova roda ainda continuou opcional de roda antiga essa aqui e essa roda que o cong fez temos aqui opcionais de design que acrescenta luzes extras aqui nas laterais para de noite ficar assim ó olha só fica todo em lume toda iluminada pessoal principalmente os gringos pediram muito né e também coloquei o som aqui agora quando está baixando a plataforma faz o som aqui do sistema hidráulico né abaixa devagarzinho olha só outro detalhe também é que foi encurtado na verdade foi movida para trás tá vendo o espaçamento é o mesmo só que chegou para trás aqui para poder ser compatíveis com os caminhões de ateto alto porque antes essa plataforma ficava pegando nas cabines né o que atrapalhava aí a jogabilidade foi adicionado também opcionais de cores pessoal pessoal pediu e opcionais de cores nas rodas agora temos aqui rodas cromadas temos aqui metal várias opções de cores extras aqui principalmente a cromada outro modo de receber o update é o lizard mt esse aqui e agora ele recebeu o o mt2 tá bom a diferença é aqui na capacidade esse com 28 mil litros esse aqui com 14 mil litros foi isso que foi acrescentado o enix 6x6 agrotruc recebeu o update e foi acrescentado o seguinte sistema tandem esse sistema aqui com um para você engatar os e-box em cima esses aqui esse sistema tudo aqui foram acrescentados para você engatar em cima do do thunder olha só essa carreta da stratsman temos aqui capacidade de 12 19 e 24 mil litros além do carregador de fardos e também o sistema estar a hércules galera que agora você pode engatar em cima do caminhão vamos ver é só chegar com o caminhão fazer o engate encher ele aqui de de carro fertilizante calcário né legal sistema ele já vai começar a espalhar com o próprio caminhão maneiro esse update quem também recebeu o update agricultura rollers esse sistema que você pode passar para fertilizar o campo esses rolos aqui foram acrescentados agora a cor principal novas cores no caso aqui na cor do design né novas cores para o rolo e também agora você pode colocar aqui acopladores assim você pode colocar mais um dois três e pode fazer isso aqui infinitamente né como se fosse um sistema tandem para você emendar vários em um só aqui em galpões nós recebemos update para o small open build foi acrescentado foi mudado o preço e foi acrescentado também a máscara dos seasons agora se nevar qualquer coisa relacionado aos seasons ele está funcional outro modo de receber o update fica mudou agora para a categoria da grass orders mudou para essa categoria esse sistema aqui de bail shipper que que foi melhorado nele foi melhorado nele o conjunto de máscaras ali dos seasons também a área onde ele vai ser colocado foi aprimorada a área de limpeza que aquele limpa antes de ser colocado olha lá tá vendo essa área a textura do solo foi modificada o sistema que dos pontos de acesso dele foram modificado luzes aqui no teto e vários outros detalhes foram melhorados nesse mood esse aqui que é para pc e só funciona com o global company pessoal me deu feedback de vocês fala se vocês gostaram das atualizações que eu mostrei aqui hoje se você quer que todo fs mod eu traga também os updates né o que que mudou em cada mod eu vejo vocês na próxima link para todos os modos em baixo na descrição grande abraço valeu falou e fui